Fala galera, tô aqui no Keydrop hoje pra abrir uma caixa muito louca, mano, uma caixa que só dropa facas. Antes de ir pra essa caixinha, só queria mostrar rapidamente pra vocês esse evento que tá rolando aqui, ó, a família do Keydrop. Peguei aqui a caixinha mais barata, que é uma caixinha de um dólar, pra mostrar pra vocês qual que é a ideia. Basicamente, a gente pode abrir aqui as caixas e algumas skins que vão cair, às vezes carregam pontos bônus, mano. Vou abrir aqui mais cinco caixinhas pra ver se alguma skin com pontos aparece pra gente. Olha lá, então algumas skinzinhas vão dropando pontos bônus, você pode ir juntando esses pontos, mano, durante uma semana, um mês, quanto tempo você quiser. Na verdade, o evento dura 20 dias só, né? Você pode abrir caixas durante esses 20 dias e ir acumulando esses pontos e depois trocar por skins de graça, mano. É só você vir aqui, abrir essas caixas do Keydrop, conforme você for dropando outras skins que tem esses pontos bônus, você vai acumulando eles e depois troca por skins. Vou mostrar pra vocês agora como é que funciona. Ó, cheguei aqui já na página do evento, já acumulei algumas aranhas e aí eu posso pegar minha primeira skin grátis aqui, muito certo. Bom, galera, a caixa que eu pensei em abrir hoje é a caixa que só dropa facas, mano. A gente tem duas caixas iguais, praticamente. Uma dropa as facas mais antigas do CSGO, enquanto a outra caixa dropa as facas mais novas. E eu vou tentar essa primeiramente, pode ser que depois eu venha abrir umas outras caixas também, sei lá. Vamos abrir 10 vezes essa caixa, mano? Porque eu acho que se em 10 vezes eu pegar uma faca top, é GG. Vamos lá. Primeira, nossa, foi uma Nômade F. Nossa, mas deu lucro, beleza. Vamos lá, segunda caixinha. Cara, se vier uma faca insana... Olha, tá longo passando ali, velho. Veio a mesma Nômade, lucro de novo, beleza. Ó, a gente quer pegar uma dessas aqui, ó. Da segunda linha pra cima. Vamos ver se a gente consegue com apenas 10 caixinhas. Bora, chama a faca. Hum, essa esqueleton aqui era boa. Veio uma estileto. 150 dólares. Profit. A gente tá pagando o quê? 105 dólares por caixa. Vamos, vamos. Chama uma faquinha boa. Opa, opa. Nossa, aquela paraquardaria ia valer um absurdo, velho. Vamos ver se vem uma faca insana aqui, mano. Quanto que custa essa Survival Night? 90 dólares, ruim. Já abri 5 vezes essa caixa. Vamos lá, mano, vamos lá. Sexta caixinha que a gente abre, de novo vai cair essa Survival. Nossa, se fosse a Nômade, ia valer uma nota a Nômade Blue Steel, velho. Ia valer mais de 200 dólares. Ah, a Navaja não, velho. A Navaja trollou demais, cara. Bora, bora, bora. Ah, tá louco. Galera, vou abrir as duas últimas caixinhas aqui desse desafio de 10. Vai, chama. Chama uma faca boa. Vem, aparece. Ai, caraca, é difícil, mano. É difícil, mano. Quer saber, eu vou abrir mais 5. Vou abrir mais 5, mano. Vou tentar minha sorte aqui, vai. Chama ela. Ah, é nada de bom, velho. 3 de uma vez, vai. 3 de uma vez. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. 300 dólares. Nossa, cara, mano. Sai cara, brincadeira. E aí? Ah, cara, nenhuma faca boa, velho. Galera, eu vou fazer uma doideira, mano. Eu vou botar essas 15 facas em upgrade. Mas eu vou dividir em 3 upgrades de 5 facas. E eu vou tentar pegar uma faca Lory, cara. Eu acho que vai ser essa Karambit Lory, cara. Se fosse direto, a gente teria 60% de chance. Eu acho que eu vou na Karambit Lory Minimalware. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou fazer 3 upgrades que vão ter aí quase que 25% de chance. Esse é o primeiro. Solta. Chama, Karambit. Chama. Parou, parou. Bora, segundo upgrade, mano. Eu queria pelo menos 25% de chance. Coloquei 15 dolinhos só pra ver se faz uma diferença. Bora, Karambit. Meu Deus, vai parar. Vai parar. Vai parar. Parou. Parou. Parou lá dentro. Toma. 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 Você tá louco, velho. Eu queria que tivesse vindo essa Karambit lá na caixinha de facas. Mas não veio, né, mano? Então, toma. Que delícia de lucro de mil dolinhos de uma vez, velho. Mil dolinhos mais essas faquinhas aqui. Aqui, ó, tamo com 2 mil dolinhos em facas. Sendo que eu abri 15 vezes a caixinha de 100 dólares, né? Custava aí 1.500 dólares no total. As caixinhas, então, lucramos pelo menos aí, ó, 600 dólares, velho. 3 mil reais de lucro, tá bom? Ou não tá? Chega, velho. Senão eu vou fazer merda. Galera, pra depositar no Keydrop, link na descrição. Código login. Não esquece. Você pode depositar com skins de CSGO. Cripto, moeda, Bix, boleto, cartão de crédito. Tudo com até jeito. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.